Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. Inscreva-se se você ainda não é inscrito, ativa o sino das notificações, deixa um like ou um dislike, dependendo do que você achar a respeito do nosso material. E o segundo link que estará na descrição é do robô de operações que a gente utiliza. Então bora lá para o material. Galera, dois deputados estaduais do Rio de Janeiro apresentaram um projeto de lei que busca regular a atuação de exchanges no estado e o mercado de criptomoedas como um todo. Oh não, de novo essa história. Então o PL 2019 barra 2023 é de autoria do deputado subtenente Bernardo do PTB e Luiz Paulo do Cidadania e propõe uma regulação do setor pelo fato de a compra e venda de criptomoedas estabelecer uma relação de consumo entre cliente e empresa. O projeto é muito parecido com o que foi recentemente vetado na Paraíba e o que os caras estão querendo é mais obrigações aí para as corretoras, né? Então chegou um determinado momento em que as corretoras aqui no Brasil tinham só o e-mail e senha de cada cliente e no máximo um nome ou um login. Daí chegou o estado e falou assim, olha eu quero que a partir de agora você peça para os clientes CPF, RG, comprovante de residência, número da cueca e daí beleza, as corretoras criaram uma infraestrutura para fazer tudo isso, repassaram obviamente custos maiores aos clientes porque essa infraestrutura eles não iam tirar do bolso deles, né? É uma empresa normal que visa lucro e daí depois o estado criou a LGPD em um conjunto de regras e determinações para auditar o que as corretoras estavam fazendo com os dados, sendo que era o próprio governo que pediu aqueles dados. Se não bastasse isso, elas teriam que fazer o repasse ainda para a Receita Federal e agora esse texto carioca aí está querendo determinar que as corretoras sejam obrigadas, além de tudo isso, disponibilizar o relatório de suas atividades econômicas ao Ministério Público e que deverão comprovar que tem como pagar os investidores em caso de retirada em massa de ativos. Só que o interessante é que, cara, nem os bancos fazem isso. Nem os bancos conseguem pagar todo mundo se todo mundo correr lá para tirar o dinheiro simultaneamente. Então, ah, eles estão querendo aí se defender de pirâmide financeira, né? E cara, mas assim, essa lei não vai resolver nada, não vai ajudar em nada, só vai burocratizar ainda mais o processo. Puro e simplesmente isso.